E aí? E aí? E aí? Comida à vontade aí, será que vocês vão querer pão? Um restinho de torrada, vão? Nossa, pai do céu! Rapaz, tem que estar cheio de comida, olha só, pensei que eu nem queria. Quase que ela se mata. A confusão, ó. Nossa, o Pai Celestial! Tu achas que ela nem ia querer, porque tem comida aí, ó. Tem milho. A abóbora já não comeu, não. Nosso Jesus! Que trupício! A abóbora já não comeu, não, 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 não. O que é isso? 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 Tchau, vocês! Que coisa, rapaz! Veja uma oca, né? Vai com mais, olha! Vai com mais, olha! Tem milho aí à vontade O que é isso? Tá bom! Esse apartamento aqui está vazio, né? Tá desocupado! É, esse aqui tá desocupado! Só esse aqui que tem duas comadres! Duas comadres! Não sei se botaram um ovinho hoje, pô! Acho que ainda não, né? Mas... Tá meio cedo! Ainda não botaram! Por enquanto, esse solta! Tchau! Tchau pra vocês! Tchau! Tchau! Tchau!